E aí galera, beleza? Aqui é o Falha Preto, se muda mais um vídeo de Roblox. Hoje a gente tá aqui num jogo da banana, que é uma banana assassina que vai perseguir a gente. E o Bernardo se escondeu, eu não faço a menor ideia de onde ele esteja, então eu vou procurar ele. Tô ativendo! Pera. Banana explícito, banana explícito. Banana explícito, banana explícito, banana explícito, banana explícito, banana explícito. Banana explícito. Vamos ver quem vai ser a banana, por favor, não seja eu. Quer dizer, eu quero ser a banana. É, eu não sou a banana, nem vou mandar junto, cara. Tem um bolinho, tem um bolinho, né, bolinho, 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 bolinho gostoso. E tem uma banana. A banana, ela não é tipo no sobreviver assassino, ela não nasce estandolamente, tá ligado? Eu já vou botar o bolinho no lugar. Banana is here. Ganhei 2 de XP. Tem um cara loirinho aqui igual a você. Eu já vou botar o bolinho, pai. O que é isso? O que é isso? Cadê a banana? Banana trouxa. Bolinho. Peguei o bolo. Peguei o bolinho. Bernardo, tem um bolo na cozinha, Bernardo. Ah, a banana engoliu o cara. Bernardo, eu achei a banana, Bernardo. Bernardo, eu achei a banana, Bernardo. Bernardo! Aumenta. O volume de voz. Bernardo, não consigo, Bernardo. Ah, Bernardo! Eu achei a banana. O gigi, o gigi, o gigi, o gigi morreu. A banana engoliu ele. Tem um armário aqui. Ah, dá pra você esconder no armário. Oi, cara. Mano, a banana parece um Minion. Por causa do lock linge. Tá do lado. Bernardo, isso aqui é tipo Fabinato e Fredson. Eu vou pegar o Bernardo, chapão. Bernardo vai pra comer. Bernardo vai pra comer. Bernardo vai pra comer. Banana esplê. Banana esplê. Não, não, banana. Não, banana. Não, banana. Acabei de fazer uma vida. Ai, velho, eu vou me esconder aqui. A banana é o gigi, é o... É o New Gi da hora. Não traz a banana pra casa. O que é isso? 5, 6, 6. 5, 6, 6. 5, 6, 6. 5, 6, 6. Eu não tô entendendo esse jogo. Esse jogo é bem diferente. Eu tô com 2 de vida também. Eu tô com 2 de vida também. E o Bernardo descobriu que a Bernardo tá com 1 de vida. E o cara fez um pose. É, quase que a banana me... Banana... Acho que eu vi a banana. Ah, venha logo. Tô saindo. Ah, a banana tá vindo. Vaza, Pedrinho. Pedrinho vazou. Pedrinho vazou. Mano, eu não tô correndo. 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 O ojo do denar tá duplicado. Ah, já fiz... Fizeram esse pose aqui. Ah, eu caí na banana. Eu caí na banana. Eu caí na banana. Aí, pronto. Sai na banana. Vamos escapar, Arson. Cadê o Killer? O Rei Davi morreu. O YouTuber? O Rei Davi jogou com a gente. Nossa, que feio que isso. Eu tô vazando, Bernardo. Passou, 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 passou. Vazei, 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 mano. Gente, pera. Escapou. Mas eu vou escapar. Bernardo escapou. O Bernardo morreu. Não, morreu. Não, coitado, Bernardo. Bernardo, fiquei triste, fiquei triste. Fiquei triste, fiquei triste. Que nível eu sou? Não tô vendo que nível eu sou. Oh, velho. Deu ter conta. Que nível. Bernardo, conta de qual o meu nível. Ah, o primeiro. Bernardo, qual nível eu sou? Supermercado, supermercado. Qual que tu vai ter? Supermercado, supermercado. O que eu tô em quatro? O que eu tô em quatro? Banana Split, banana split. Banana Split. Banana Split. Todo mundo importa. É tipo dois assassinos, tá ligado? Vocês nunca jogaram, tá ligado? Se vocês nunca jogaram banana, é que o povo joga. Muito legal. Nossa, como eu tô feliz de estar jogando esse troco. Eu sou a banana, eu sou a banana. Eu sou a banana. Desculpa. Ah, meu Deus, Bernardo é banana. Que eu sou a banana, Pedro. Se prepara, tá, Pedro? Queria que o Bernardo fosse desconectado. Só pra ele aguentar, tá ligado? Mentira, Bernardo não quer que você seja desconectado não. Oi, Pedro. Oi, oi, Bernardo. E comi. Começa, moleque. Começa, moleque. Bernardo, parece que você tá falando em outro idioma. Ai, banana preta. Banana preta. Oi, banana preta. Oh, eu não consigo pular. Oh, droga. Mano, que moleque eu dei do Ronaldinho. Ah, agora eu vou morrer. Tchau, Pedro. É meu filho. É meu filho. Oi, Bernardo. Morde aí. Oi, Pedro. O que que é? Agora eu vou dar o vazão. Fala, meu Deus. Ah, o cara. Ô, Pedro. Eu tô dando vazão. Tu de cadu, de cadu, de cadu. Pedro, vem cá. Ô, Pedro, essa é a banana suja. É, eu sei que tu é a banana suja. Tô percebendo isso. É o cafezinho Bob-Bob e a banana suja é o Bernardo. Não, eu tô correndo. Você morreu pra outra banana, velho. Vou te matar, mas é assim. Você morreu pra outra banana, porra. Matei seu nome. Gente, do céu. Só dois aqui. Eu consigo te pecar. Bernardo tá muito podre. É o Bernardo vir na real. Nopa, não falei nada. Não falei nada. Agora eu sou da equipe Lobby. A banana consegue passar pela ventilação, Bernardo? Eu não sei qual nível eu sou. Que triste. Bernardo, que nível eu sou? Eu vou usar o emote. Quem você é? Eita, eu tô caladinho aqui, velho. Desculpa. Pera, Bernardo. Ih, esse daqui não é o Rei Davi, não. Esse daqui tá mentindo. Ó, vai ver ele que tá gravando, ó. E aí, Bernardo? E aí, Bernardo? E aí, Bernardo? E aí, Bernardo? Game over. Você ganhou dez moedas por jogar. É, Bernardo, acho que tu perdeu. Oi, Bernardo, beleza? Bernardo, eu sou que nível? O que que é que não é? É, Bernardo, eu tô muito cansado. Depois eu me sujo mais, tá? Tô cansado. Escap, 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 escap. Bernardo, eu sou que nível, cara? Tu não me falou ainda. Espero que eu seja banana, eu banana, eu banana, eu banana. Eu nunca sou banana, velho. Eu nunca sou banana real. Pô. Aí eu jogo na minha vaca, olha. Pô. Não, tu nunca foi banana. Por que que tu acabou de ser da pôr-vazida pro interior? Peguei outro bolo. Vou botar aqui o bolo. Banana is here. E aí, Bernardo? E aí, banana, 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 banana. Bolinho! Meu Deus. Bota o bolinho. Ah, não peguei o bolinho. Ah, Bernardo! Ah, meu Deus do céu! É, acho que eu morri de novo. Socorro, Bernardo. Acho que agora eu vou morrer, cara. Bernardo, eu vou muito morrer, cara. Meu Deus! Tá, eu morri. Bernardo. Banana, banana, banana. Bernardo. Banana, banana, banana. Tá, eu morri de novo. Beijo de novo. Beijo de novo. Beijo de novo. Beijo de novo. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vai receber todos os vídeos novos que eu estou postando. E é isso, gente. Nossa. Estou fazendo essa voz. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou, se fui. Tchau, pessoal. Deixa o like. Tchau, tchau.